Olá galera, tudo bem? A pedido dos nossos seguidores, hoje vamos contar mais detalhes sobre o cruzamento da Pinsertode e do Rasque Siberiano Couty. Primeiramente gostaríamos de esclarecer que somos contra esse tipo de cruzamento, não recomendamos e não incentivamos pelo fato da diferença entre os tamanhos e os perigos que envolvem a gestação. No nosso caso, como mencionamos nos vídeos anteriores, o cruzamento foi acidental, pois não foi induzido ou planejado, a toda estava prestes a castrar, porém entrou no cio antes, dessa forma os dois estavam ficando separados ou sob a nossa observação. Porém num certo dia o coach quebrou o portão e encontrou a Todd, por incrível que pareça os dois não ficaram grudados pela incompatibilidade do tamanho mas foi suficiente para que ela engravidasse. Após duas semanas do ocorrido percebemos que a barriga e as mamas da Todd estavam um pouco maiores. Então levamos até a veterinária para descobrir, foi feito o ultrassum inicial e constataram que ela estava grávida. A partir daí ela foi acompanhada semanalmente. O acompanhamento com a veterinária foi essencial principalmente para acompanhar o crescimento dos bebês e realizar os exames necessários para garantir a saúde da mãe e dos filhotes. No dia previsto para o nascimento a Todd não tinha contrações então a veterinária indicou a cesárea. Todos os ultrassums realizados haviam mostrado dois filhotes porém na hora do nascimento tivemos uma surpresa, eram três. A recuperação da Todd foi bem tranquila porém no início ela não queria amamentar os bebês. Mas logo reconheceu os bebês e começou a amamentar. Hoje os bebês já são adultos e muito amados por todos aqui. Como ficamos com os três hoje a nossa família Pet é composta por seis. A Turdi, o Couti, a Sofia, o Teteu, a Cacau e o Pedrinho. Os filhotes também são muito apegados ao pai, principalmente a Cacau. Olha como a nossa família está grande, todos se dão muito bem e lembrando que estão todos castrados, para que não haja risco. E aí gostaram? Então curte aí e compartilhe essa família linda. Abraços pessoal!